Longe de mim querer fazer fofoca e te falar que uma das suas amiguinhas anda te fazendo de otária, sim, ela mesma, Netflix. Sabia, menina, que tem vários doramas que a Netflix já tem e ela não deixa você assistir? Hoje eu vou te contar quais são esses doramas e por que ela não te deixa assistir. E onde assistir, né? Que a gente não vai ficar aqui na vontade. Tá bom, vai. Vamos ser justos que não é bem assim que ela tá fazendo a gente de otário, mas tá. Não tá fazendo, mas tá. Estou falando de quê? Licença, gente. Já expliquei algumas vezes aqui no canal. Não é licença de deixa eu passar, não. É licença de exibição. Sempre que uma plataforma, como, por exemplo, a dona Netflix, compra uma licença de exibição de um filme, de uma série e também de um dorama, além dela ter que falar aí por quanto tempo que ela quer passar e aonde que ela quer passar, que no caso é nela, né? Na Netflix, ela tem que falar também em que país que ela quer exibir aquele dorama. Sim, as licenças estão também atreladas ao país onde aquilo vai ser exibido. Ou seja, existem vários, mas são assim, vários doramas que a dona Netflix já tem licença, mas a bonitinha não comprou a licença pros BR, não. E hoje eu vou contar pra você 10 dos mais recentes doramas que a dona Netflix comprou para outros países no mundo, mas a Netflix Brasil, não sei o que aconteceu, que não conseguiu aí negociar com as irmãs mais velhas e não conseguiu trazer esses doramas pra cá. Se você já gostou que esse é o tema de hoje, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com um amigo e é claro, se inscreva no canal. A gente tá rumo agora a 150 mil inscritos, gente. Eu só vou chegar lá com a sua ajuda, então confere aí se você tá inscrito aqui no canal e você já deve ter reparado pelas minhas pulseiras que minha loja tá de volta, né? Tô super feliz. Depois, vocês corram lá pra dar uma olhada nos produtos no meio do vídeo, eu boto a publicidade dela. Mas vamos começar essa lista aqui da polêmica com esses 10 doramas que a gente podia estar assistindo na Netflix. Mas a Netflix pensou assim, ah não, pro brasileiro não precisa não. Começando por Idol The Coupe. Idol The Coupe é um dorama da JTBC em parceria com a IT. Acabou de ser exibido agora no dia 14 de dezembro, ou seja, super recente. E no dia 16 de dezembro, entrou na grade da Netflix do Japão. Idol The Coupe tem 12 episódios de 85 minutos cada, estrelando a Rani do EXID. Que nesse dorama ela tá acreditada com o seu nome Anhíon. É uma história que eu ouvi dizer que não deu tanta audiência assim lá na Coreia. E é estranho, porque é uma história sobre idols. É protagonizada pela Rani do EXID. O último dorama com ela, o XX, foi bem. As pessoas gostaram da atuação dela. Então tava todo mundo meio que esperando que Idol The Coupe fosse dar certo. E na verdade eu não ouvi as pessoas falando mal do dorama. Apenas falando que ele não teve grande audiência. Não despertou tanto interesse assim. Conta a história desse girl group que tá prestes a dar desbende. Sim, essas meninas trabalham há muitos anos como cantoras no Cotton Candy. Mas todos os anos de pré-debute, né? Então é uma carreira muito grande que elas já têm. Mas elas nunca conseguiram emplacar um grande hit. E agora a empresa delas disse que Ou vocês vão emplacar um grande hit. Mas é um grande hit. Não é qualquer musiquinha não. É tipo o novo Permission to Dance. Ou vocês vão emplacar um novo hit. Ou vocês vão dar desbende. E é uma história, acredito eu, que deve também ter sido assim muito importante pra Rani. Porque Rani vem de um girl group. O EXID é um girl group veterano, né? Que já passou por muita coisa. Tem uma história muito longa. Então assim, é uma menina que viveu a vida dessas meninas do Idol The Coop. Muita coisa aí da vida da Rani. Se não é ali autobiográfico, eu acredito que não. Mas com certeza ela deve ter visto ali na personagem dela. Ou nas personagens das outras atrizes que contracenam ali com ela. Com certeza ela viu muitos comportamentos que ela ou as integrantes do EXID já tiveram. Muitas atitudes que elas já tomaram. Com certeza ela deve ter se sentido muito tocada por essa história. Aqui no Brasil, pra gente assistir Idol The Coop, a gente precisa usar fansub. E eu vou deixar o nome de um fansub com o EXIDORAMA aqui na descrição desse vídeo. Basta você rolar pra baixo. Se você tiver no computador, clicar lá na descrição. Ou se você tá do celular, você tira da tela cheia. Na parte direita aqui do vídeo, perto do título, vai ter uma setinha pra baixo. Você clica, você vai achar a descrição. Lá tem o nome do fansub, onde você pode ir e assistir Idol The Coop. E todos os outros doramas que eu mencionar aqui que precisar de fansub, eu também vou colocar o nome dos fansubs lá, tá? Segundo dorama que dá pra assistir na Netflix Mundo, mas não dá pra assistir na Netflix Brasil, é o quê? Lost. Lost também é um dorama da JTPC em parceria com a IT. 16 episódios de 70 minutos cada. Aqui no canal já tem resenha de primeiras impressões de Lost. E eu vou deixar a resenha aqui em cima no card. Estrelando John Dooyeon de The Good Wife. E Ryoojoon Yor, que está em Reply 1988, que também tem resenha aqui no canal. Vou deixar a resenha de Reply aqui em cima no card. Tudo que eu for mencionando ao longo desse vídeo e que eu vou falando que tá no card, aqui no card, nessa letra aí, você vai clicar, vai ter uma playlist. Dentro da playlist é que vão estar todas as resenhas, tá? Porque tem limite aqui de card. Eu só posso colocar 5 por vídeo. Então eu sempre boto dentro de uma playlist, porque eu menciono várias e várias coisas. Afinal de contas, o canal já tem quase 6 anos, né, gente? Tamo indo pro sexto ano. É resenha que não acaba mais aqui nesse coreanismo. Lost vai contar a história de Yibo John e Lee Kan-jae, que são duas pessoas que estão em momentos muito tristes de suas vidas. Eu não quero contar aí o que é que está causando a tristeza na vida deles dois, mas a gente tá falando de pessoas que sentem que elas perderam, que elas fracassaram, que a vida não deu certo. A Yibo John está ali com seus 40 e poucos anos e ela sente que fracassou, que ela não tem mais tempo de vida suficiente para dar certo. Ela já deveria ter dado certo. E ela não deu apenas errado, ela deu muito, muito errado. Ela sente que ela nunca vai ser feliz, ela nunca vai alcançar a felicidade, a realização. E ela se sente muito mal por isso, e ela sente que além dela estar prejudicando a própria vida, ela está prejudicando a vida do pai dela por conta desse fracasso dela. E um dia ela está conversando isso num ponto de ônibus com o pai dela, e é aí que ela é ouvida pelo Lee Kan-jae. E Kan-jae é um jovem de 20 e tantos anos, mais novo do que ela. Ele sente que ele está naquele momento em que ele já deveria estar começando a dar certo. E ele começa a reparar que ele está começando a dar errado. Ele começa a questionar o que ele fez até então com a vida dele. Aonde foi que ele marcou bobeira? Aonde foi que a vida começou a correr por entre os dedos? Quando foi que ele começou a perder tempo? Porque ele sente naquela conversa da Yibo John com o pai dela, que ele também deveria estar em um outro momento. Ele já deveria estar conquistando algumas coisas, mas ele sente que ele não conquistou nada. E é essa desilusão, essa falta de esperança, essa tristeza, que vai acabar unindo esses dois. E a gente vai ver como que essas duas pessoas se recuperam, como que essas duas pessoas aprendem que na vida a gente tem vários recomeços, várias novas oportunidades de ser bem sucedido. E também qual é o verdadeiro significado de sucesso, de felicidade. Aqui no Brasil também só dá pra assistir Lost por Fansub. E eu vou deixar o nome do Fansub aqui embaixo na descrição do vídeo. Você já conhece a minha loja coreanismo.com.br? Eu tenho uma loja especializada em produtos para fãs de K-pop e fãs de dorama. E eu te convido a conhecê-la. Lá você encontra a minha coleção de pulseiras inspiradas em doramas. Uma coleção super especial que eu criei pensando na história de cada um dos doramas que estão ali. Além disso, você também pode comprar as suas maquiagens da BT21, BT21, sim, do BTS, em parceria com a Lacre 21, que é uma empresa de maquiagens veganas, não testadas em animais e dermatologicamente testadas. E é uma empresa nacional, sim, brasileiros e BTS trabalhando lado a lado. Além disso, tem máscaras de K-beauty pra você ficar com a pele das coreanas. Tem mantês feitos à mão, o bonequinho de tudo bem não ser normal e muito mais. As entregas são para todo o Brasil e você pode pagar no Pix, no boleto ou no cartão. Acesse coreanismo.com.br e com o cupom MANU10 você consegue 10% de desconto na sua primeira compra. Se você ainda não se frustrou com os dois primeiros doramas que eu trouxe aqui, não tem problema não. Porque agora você vai se frustrar. Porque o terceiro dorama dessa lista é Mad Dog. Mad Dog é um dorama de 2017. Dorama da KBS, 16 episódios de 60 minutos cada. E por que você vai se frustrar? Porque diferente de Lost, que só está disponível na Coreia do Sul, diferente de Idol The Cup, que só está disponível no Japão, não. Mad Dog está disponível em mais de 29 países. E pera que isso não é tudo. Sabe uma das línguas nas quais o Mad Dog já está, já está, já está legendado? Português. E não, não é português de Portugal, não. É português do Brasil. A legenda de Portugal é a legenda com português do Brasil. E aqui no Brasil não tem Mad Dog. Qual é o sentido, Netflix? Está disponível lá desde o dia 11 de setembro. Estrelando Yuji-Tê de Healer, Uduhuan, que está em The King, O Rei Eterno e também em Seduzida. E Ryu Hwayan de Hello My Twenties e de Papai Está Estranho. Aqui no canal tem resenha da primeira e da segunda temporada de Hello My Twenties. E também tem ficha da Ryu Hwayan. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui em cima na playlist do card. Mad Dog vai contar a história de um time de investigação contra crimes de seguro. Contra fraudes. Alguns dos crimes mais comuns dos seguros, eles envolvem imitação de assinatura, ou falsidade ideológica, esse tipo de coisa. E existe uma expressão chamada Copy Cat, que é usada para essas imitações. E por ser Copy Cat, o gato copiado, as pessoas que investigam as Copy Cats são os Mad Dogs, ou seja, os cachorros loucos, aqueles que vão atrás dos gatos copiados para prendê-los. Aqui no Brasil é extremamente fácil assistir Mad Dog, porque ele está disponível no Viki, no Cocoa e na Apple TV, e nos três com legendas em português. O quarto dorama que eu trago para vocês nessa lista da revolta é o quê? The Ghost Detective. The Ghost Detective está disponível apenas na Netflix do Japão. The Ghost Detective é um dorama da KBS de 2018, 32 episódios de 35 minutos cada. Estrelando Choe Daniel, que está em Skull 2013. Se você pensou que o Khan Daniel era o primeiro Daniel coreano, não é? Tem aí Choe Daniel há muito tempo fazendo história na TV coreana. E estrelando ela também, Pakumbin, que está em Age of Youth, que eu já mencionei aqui, e está também em Rei de Porcelana. Ah, e do You Like Brams também. Tem resenha de Do You Like Brams aqui no canal? Vou deixar a resenha aqui em cima no card. Mas dia menos dia, sai a resenha de O Rei de Porcelana, viu? Você está vendo esse vídeo aqui no futuro? Talvez já tenha, se já busca aí no canal. Se não tiver, aguarde, porque dentro em breve terá. A gente vai assistir a história do Idair, que é um investigador particular, e ele, na verdade, captura fantasmas. Em toda cena de crime que ele vai investigar, ele sempre vê uma mulher de vermelho, e ele começa a trabalhar ao lado de John Yeowur, para desvendar o assassinato de seu sobrinho. Fiquei aí intrigada quando eu vi o nome dela, John Yeowur, porque Yeowur, sem o Yur no final, no final, significa raposa. E a gente sabe que raposas, na Coreia, são criaturas um tanto místicas, que tem tudo a ver aí com o sobrenatural. Será que esse nome dela, de Yowur, tem alguma ligação com o sobrenatural também? É bem possível. Fiquei bem intrigada, bem com vontade de assistir The Ghost Detective. E aqui no Brasil, dá para assistir The Ghost Detective fácil, porque ele está disponível, tanto no Cocoa, quanto no Viki. O quinto dorama, já que a gente acabou de falar de The Ghost Detective, a gente vai falar agora de Zombie Detective. Dorama também da KBS, 24 episódios de 30 minutos cada. Estrelando, Choi Jin Hyok de Túnel, que tem resenha aqui no canal, vou deixar a resenha aqui em cima no card. E Park Joo Hyon, que está em extracurricular, que também tem resenha aqui no canal, aqui em cima no card. E Zombie Detective é um caso exatamente igual ao Mad Dog. Mais de 29 países, inclusive Portugal. E as legendas em português, não foram feitas em português de Portugal, e sim em português do Brasil. Está com tudo para liberarem para cá, mas não liberam. Nessa história, a gente vai acompanhar um zumbi e uma escritora, que se unem para desvendar casos de assassinato. A história começa quando Kim Jong-un, que é o zumbi, acorda do nada, descobrindo que está morto, descobrindo que é um zumbi, só que ele não tem nenhuma lembrança aí da sua morte. Ele não sabe o que aconteceu, como é que ele morreu, e muito menos como é que ele voltou à vida. Início de tentar descobrir o que aconteceu, ele acaba se juntando com Son-ji, que é uma escritora que estava trabalhando para um programa de televisão, e agora começa a trabalhar com ele. Ela é uma menina bastante esquentadinha, bastante dramática, e ela sempre procura justiça. Então, quando ela fica sabendo o que aconteceu com o Mui-an, ela se desespera, e ela coloca na cabeça dela que ela tem que fazer justiça por ele, ela tem que descobrir como foi que ele morreu, e como foi que ele voltou como um zumbi. Aqui no Brasil, a gente consegue assistir Zombie Detective pelo Vick e pelo Cocoa. O sexto dorama que a gente vai poder assistir em algum canto da internet, mas não vai ser na Netflix Brasil, é o que você vai ver na parte 2 desse vídeo. É porque esse vídeo aqui já está maior do que não sei o que, né, gente? Então, vamos fazer uma parte 2 com os doramas 6, 7, 8, 9 e 10 dessa nossa listinha de doramas que você poderia assistir na Netflix se você não morasse no BR. Mas como você mora aqui no Tupiniquim, você vai ter que assistir no Vick, no Cocoa, na Apple TV, ok? Em algum fansub, em alguma biboca da internet, você vai conseguir assistir. Sim, Manuzinha garante, porque não vai ser a Netflix que vai nos parar. Deixa a sua curtida aqui no vídeo pra eu saber que você quer que essa parte 2 saia logo. E é claro, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e compartilhe esse vídeo com um amiguinho. Me ajude a trazer mais pessoas aqui pro coreanismo, me ajude a fazer o canal continuar crescendo. Me siga nas minhas redes sociais pra você ficar sabendo o que que tá rolando no coreanismo em todas as redes durante a semana. E agora, aqui do lado, eu trago pra você tudo que eu já resenhei e está disponível na Netflix Brasil. Sim, porque a Netflix Brasil tem doramas, se é que você ainda não sabia. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia, né, pai, ó? Tchau, tchau.